Aô, meus amigos, no batidão desse violão, as porteiras vão ser aberta, meus amigos! Firme o peito, companheiro, que agora o tempo é quente Aqui quem está cantando é violeiro inteligente Quero ver violeiro bom, é aqui na minha frente Pra quebrar esses papudos, tenho moda suficiente E por isso eu inventei o batidão diferente Aô, meus amigos, aí é que dá, moçada! Gravarão em nosso estilo, alguém riu muito contente No braço deste violão, a parada é muito quente Nosso estilo é consagrado, dá licença minha gente Tudo que cantei no mundo, por certo, deixou semente E da semente nasceu o batidão diferente Escrevi o batidão quando estive ausente Escrevi pra rebater certo cara impertinente Que tensou em me destruir, meu sucesso é permanente Eu venho do chão goiano, a terra da boa gente Foi lá de Goiás que vem o batidão diferente Pra terminar os meus versos eu quero deixar ciente Ainda deixei um pouco daquilo que o peito sente Falo de peito largado, não bato a língua nos dentes Pensarão que eu sumi, mas estou aqui presente Quero ver quem dá parelha no batidão diferente Música 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 Música